A noite inteira passa no segundo, o tempo ou a mais muita pressão. Parecia até um show musical, mas não era. Esta é a forma irreverente e particular que o palestrante paranaense Fabiano Brum tem para falar sobre motivação aos professores por todos os municípios por onde passa. E durante o segundo fórum municipal de educação em Cruzeiro, não foi diferente. O show de motivação de Fabiano foi regado a muitos acordes de guitarra. Segundo ele, a música é o segredo para chamar a atenção de educadores e alunos. Quando a pessoa escutar novamente as músicas que nós tocaremos aqui, com certeza irão relembrar da palestra e dos ensinamentos que nós passamos aqui. Vai ser muito interessante e as pessoas vão participar com muito entusiasmo. Mesmo existindo professores desmotivados, Fabiano acredita que sua tarefa de mudar valores e comportamentos é possível. Eu penso que quem está atuando na área de educação é porque ama. E quando a gente ama o que faz, a gente procura sempre fazer bem feito. É claro que é preciso investimento, sempre educação, valorizar o professor. E justamente é isso que a Secretaria Municipal de Educação está procurando fazer. Através de informação de profissionais renomados nacional e internacionalmente, que é um congresso internacional, trazer informações, trazer reflexões e que façam com que o professor ame ainda mais e que tenha condições técnicas também de fazer muito bem feito aquilo que ele já procura fazer. De acordo com o palestrante, eventos como o Fórum de Educação de Cruzeiro, promovido pelo governo municipal, é essencial não só para motivar os professores, mas também para a troca de experiências. É uma das grandes iniciativas que todo gestor precisa fazer. É capacitar as pessoas, trazer informações técnicas e comportamentais para que as pessoas tenham mais condições de prestar um bom serviço, um bom trabalho. E com isso, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro e através da Secretaria Municipal de Educação estão de parabéns por essa iniciativa. Para o secretário Eduardo de Castro, o balanço do segundo Fórum Municipal de Educação foi positivo, pois o evento conseguiu reunir renomados educadores para acrescentar conhecimento aos professores da rede municipal. O balanço é extremamente positivo porque nós percebemos como os nossos funcionários e educadores, ao terminar as palestras, saem motivados, estimulados a esse trabalho no dia a dia da educação, porque são eles que fazem lá na ponta, na sala de aula, essa diferença. É preciso, é preciso para poder viver.